Tem cabaré essa noite Aí tua mulher tá perto de tu, meu parceiro Agora tu acabou de tomar duas porradonas Aqui que tu explica que é um react Tu já tomou outra Relaxa que o cabaré é de drible Acabei de salvar tua vida, irmão É isso que dá Tu assistir os react perto da tua mulher Tomou só duas porradas Evitei que tu tomasse a terceira Putz paródia, família Acabou de soltar um vídeo pra nós Que leva o nome de Tem cabaré essa noite De Dibris Caraca, eu chamo é Driblis Tipo assim, Natan Tem aqui o Neymar e o Vini Júnior Mas eu Eu chegava a criticar sim o Vini Júnior O Vini Júnior eu criticava Mas não aquela crítica Sabe? Aquela crítica Ele joga no brasileiro Mas quando for pra fora Não vai jogar nada Aí foi logo contratado Pra um grande time Real Madrid Eu falei Agora que ele não vai render mesmo Tá em um grande time Com grandes nomes Vai chegar Vai ficar muito acuado Mas não, mano O moleque tá amassando Tá representando demais Calou minha boca Deixou eu, ó Pianinho E calou a boca de quem mais? Do Neto Agora o Neto ali Criticava o homem, viu? Agora ali Calou a boca e ficou Foi Sossegado Sossegado Cê tá doido Então família Vem comigo Se você é novo aqui Já deixa que likezão Se eu me Acabei de ver se você se inscreveu no canal Seja bem-vindo à família Tamo junto Só lenda Só bora com o camarão Tem Vem comigo família do fute Só bora Esqueça tudo Testou Vem 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 Mano Com certeza Tem que ter O drive do Messi Em cima do Boateng Eu creio que ficou Até com a coluna Sorte nos memes CR7 O Messi Tem um sorte Cê é louco Não pega Vem tranquilo Se não tome Tortada Vou dar tilt Em você E tocar Sem nem ver É o bruxo Canetou Mano Agora o falcão Destrói Mano Destrói Muito Caraca Esse elástico Foi muito lindo E quem quer Olha essa noite Mano Quem também Tinha uns drives Assim Era o Robinho Mano Com aquelas pedaladas Dele Não mano Té é louco Mano Quem é das antigas Vai lembrar Quem quer olha essa noite Vem Vem Nossa Nossa senhora Esfri Toma aqui esse lençol Pra explicar o bobo Deu mole pra mim Termina todo Tortou Mano No palmeiro também Tem uns carinha Que joga muito Mano Segue tua vida Se eu que humilhar Vê se não arruma Tá Prima Mano Mas se eu ficar inteiro Vou te ver de novo É louco E quem quer olha essa noite Ui 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 Ai Caraca mano Ainda não apareceu O drive do Messi No Boateng Mano Aqueles cortes Vem Segura esse rolinho Nossa É coxique Aí é do Vasco Aí é do Vasco Corte do Cristiano Ronaldo Esse corte é manjado Vem filho Mas ninguém pega Caraca Não teve a entortada Do Messi Mano Ah filho Aí não tem como Mano No dia que o Que o O Vini Júnior Deu aquela lambreta ali Aquele lençol Mano Ele tomou Um entre as pernas Muito liso Do Di Maria Mano Muito liso Vé Cê é louco Mano Mas tipo assim Eu não vou mentir O Vini Júnior Era um dos caras Que Eu mais pensava Que não ia render No futebol Eu não sei Se vocês me entendem Tipo assim Que eu pensava Do Vini Júnior Tá jogando muito Tá jogando muito No brasileiro Só que quando Quando for pra fora Não vai jogar nada Era isso Meu pensamento Do Vini Júnior Mas o cara Mudou meu pensamento Mano O cara tá jogando muito Tá Mano O cara Não mano Tem um drible bom Tem uma velocidade boa Não é nossa Aquela velocidade Mas tem uma velocidade Muito boa Tem uns drible muito bons Sem falar mano Que Querendo ou não Ele Vai se tornar Um dos maiores nomes Assim Do Real Madrid Ele O Rodrigo Bezemar Que já é um grande nome Do Real Madrid Mano Os caras só tão chegando Pra agregar O Rodrigo E o Vini Júnior Cê é louco Os moleque tão Espera Espera Um dois aninhos Pra cês verem Um dois aninhos Pra cês verem Quem é que vai levantar A bola de ouro Confia na cal Só vem É nóis família Tamo junto Espero cês tenham curtido Só vem com mano O CNT Quem quer olhar essa noite Vem tranquilo Quem quer olhar essa noite Ai Ui Quem quer olhar essa noite Vem